Eu Bebo Uma Eu Bebo Uma, Bebo Duas, Bebo Três Eu Bebo Quatro, Bebo Cinco e Bebo Seis Minha cabeça está quente igual ao forno É demais a dor de forno, a traição que ela me fez Um dia cheguei em casa, chamei, ninguém atendeu Quem eu amo bateu asa, fugiu com um amigo meu Por mais forte que eu seja, não resisto a paixão Meia dúzia de cerveja acalma meu coração Eu Bebo Uma, Bebo Duas, Bebo Três Eu Bebo Quatro, Bebo Cinco e Bebo Seis Minha cabeça está quente igual ao forno É demais a dor de forno, a traição que ela me fez Eu Bebo Uma, Bebo Duas, Bebo Três Eu Bebo Quatro, Bebo Cinco e Bebo Seis Minha cabeça está quente igual ao forno É demais a dor de forno, a traição que ela me fez Eu Bebo Uma, Bebo Duas, Bebo Três Eu Bebo Quatro, Bebo Cinco e Bebo Seis Minha cabeça está quente igual ao forno É demais a dor de forno, a traição que ela me fez Quando chego no meu quarto, começo a lembrar de tudo Contemplando seu retrato, vejo seu sorriso mudo A saudade arrocha o peito, o meu coração dispara Aí não tem outro jeito, tenho que encher a cara Eu Bebo Uma, Bebo Duas, Bebo Três Eu Bebo Quatro, Bebo Cinco e Bebo Seis Minha cabeça está quente igual ao forno É demais a dor de forno, a traição que ela me fez Eu Bebo Uma, Bebo Duas, Bebo Três Eu Bebo Quatro, Bebo Cinco e Bebo Seis Minha cabeça está quente igual ao forno É demais a dor de forno, a traição que ela me fez Eu Bebo Uma, Bebo Duas, Bebo Três Eu Bebo Quatro, Bebo Cinco e Bebo Seis Minha cabeça está quente igual ao forno É demais a dor de forno, a traição que ela me fez Eu Bebo Minha cabeça está quente igual ao forno